Precredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro, sorteio, cinco mil. No segundo, dez mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio, Renault Captur. Turbo zero quilômetro, mais dez mil reais. Isso mesmo, um Captur mais dez mil. MSK, que ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, ó. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Salve, salve, meus amigos, RCN Esportes no ar. Vamos falar aí de Copa do Mundo de Futsal, rodada do campeonato da Copa do Brasil, fase decisiva. Então, sem delongas, vem pra cá, meu diretor. E já vamos direto para Campo Grande, onde está a Isabelle. Ô, Isabela, como é que está a rodada aí da Copa do Mundo de Futsal? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os telespectadores. Muito bom estar de volta. Fazer um resumão. Ontem, Cerque, o CDB, que joga agora como Copa Gás, Cerque, o CDB, entrou em quadra e ficou no empate. 2x2 em cima do time russo, Norma Notchia. Só que, assim, um resultado muito importante, porque era para definir a cabeça de grupo. As duas equipes estão ali brigando para ver quem passa em primeiro por hora. Cerque está na primeira colocação pelo saldo de gols. Mas que é muito pequeno, muito estreito, apenas um de diferença. Hoje, entra em quadra contra a faculdade Sojipa, enquanto o time da Rússia pega, não contra pé, a equipe do Pinotio. Que é uma equipe mais frágil dentro do grupo. Então, tudo vai ser definido hoje, porque a SEC não quer ficar em segunda colocação, para não correr o risco, claro, de pegar tabuando a Serra, uma baita equipe brasileira. Então, quer passar em primeiro para ficar um pouco mais tranquila, se é que assim eu posso dizer, dentro de uma competição internacional tão pegada. Está passando aí o gol, os gols das meninas, né? Anotados na SEC por Camila, primeiro, depois Maísa, deu o empate, o Ganandizão foi a loucura. Os jogos seguem hoje desde as 10 horas da manhã. Último jogo, então, com o SEC em quadra, às 8 horas da noite, transmissão ao vivo pelos canais do craque Falcão, camisa 12 da seleção brasileira de futsal. Lá você acompanha tudo e o pessoal de Campo Grande, claro, é sempre convidado a prestigiar. A competição segue até sábado, um dia depois do aniversário de Campo Grande, 123 anos. Então, um baita presente também de comemoração e, claro, todas as atualizações lá no portal RCN67. Amanhã estou de volta. Espero que, para dizer que SEC, ficou na primeira colocação do Grupo A. Ô Isa, espera aí, Isa. Eu não ia deixar você, assim, passar, assim, só trazer informação da Copa do Mundo. Hoje é noite decisiva e você é uma especialista no futebol, tanto feminino quanto no masculino. Então, eu quero o seu palpite para as duas partidas da semifinal da Copa do Brasil. Já está difícil, hein? Vou te dizer que eu não estou atualizada nos jogos, estou na correria aqui do futsal, mas acho que, claro, o Flamengo passa muito bem, porque Flamengo é sempre Flamengo. Não tenho o que dizer, é um time muito conciso dentro de campo e eu sou bem Flamengo por aqui, porque eu acho que não tem como bater a equipe agora. Palmeiras já saiu, então vou deixar meu palpite para fora para outras competições. Eu sabia que você ia falar isso. Obrigado, ó, está acostumando a gente mal, hein? Amanhã eu quero mais informação da Copa do Mundo. Tchau, boa tarde. Tamo junto. Boa. Bom, vamos falar, então, o vice-líder do Campeonato Brasileiro, é adversário do Corinthians e o Fernando Diniz falou... Oh, que isso, hein, diretor? Show de bola. Então está aí, ó, às 18h30, horário de Brasília. Não, aqui já é horário de Mato Grosso do Sul. Temos Fluminense e Corinthians na primeira semifinal da Copa do Brasil. E o Fernando Diniz falou desta virada que promoveu no Tricolor das Laranjeiras. Vamos conferir. É um jogo que requer uma dose muito alta de humildade e de coletividade. São muitos jogadores que precisam se mexer ao mesmo tempo para poder pegar a bola um de cada vez, só tem a bola. E quando a gente perde a bola, todo mundo tem que... A gente joga com o bloco mais avançado, a gente precisa da participação de todos para atacar e de todos para defender. Eu acho que, se fosse falar uma coisa que marca muito o meu trabalho, eu acho que essa é a entrega constante dos jogadores em todas as fases do jogo. Mas, de fato, os gols foram muito bonitos. É, o diretor não gostava do Fernando Diniz, o que treinava o São Paulo. E olha o que ele fez lá no Tricolor das Laranjeiras. Do outro lado, o Timão, que não vem nada bem, está tentando se assumir aí e vai encarar o Fluminense. Vamos ver o que o Vitor falou. Naturalmente, nós temos que olhar para este jogo, sabendo que hoje vamos viajar, vamos chegar a São Paulo de madrugada. Vamos estar um dia em São Paulo e vamos fazer mais uma viagem. E já fizemos uma viagem ontem, portanto, em quatro dias, três viagens. Duas delas, três horas e meia, aqui para Fortaleza e a volta agora. O próximo adversário, o Fluminense, com mais um bom dia de descanso do que nós, mais um dia de recuperação. Portanto, aqui há que priorizar e, de facto, hoje tivemos que priorizar. Tivemos que pensar que, para estarmos frescos em condições de discutir a eliminatória no próximo jogo, teríamos que, naturalmente, hoje, descansar vários jogadores e gerir outros para podermos chegar no próximo jogo em condições de discutir a eliminatória. E o grande jogo da noite é São Paulo e Flamengo, às 20 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso do Sul. Olha, eu não sei nem o que eu falo, meu amigo. Rapaz, porque o São Paulo vai entrar em campo o que tem de melhor. Do outro lado, o Flamengo, rapaz, vem com a força máxima. Então, vamos ouvir os donos da... Se algum time chegar no mesmo nível que o Flamengo, é muito difícil, acho que você dizer, né? Mas eu acho que nós vamos fazer o que... Nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar... Por mais que o Flamengo tenha, como eu acho que dito por todos, né? O melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã. Mais de 44 mil ingressos já foram vendidos aí para essa partida de hoje à noite da semifinal, que acontece no Morumbi e a segunda partida é lá no Maracanã. Vamos falar agora do Rubro Negro, que vem com força total. E o Dorival Júnior fala da união que ele conquistou nesse time. Confira. Olha, nós estamos tentando trabalhar em todos os sentidos, em todos os aspectos, atacando todas as possibilidades possíveis. Os jogadores estão acreditando, propusemos uma situação, eles entenderam, estão motivados, todo mundo atento, todo mundo ligado naquilo que vem acontecendo com a equipe. Todos são importantes. Quando foi colocado da titularidade de um ou de outro, para mim não existe isso. Tanto jogam um quanto o outro nome e eles dão uma resposta muito boa e positiva. Não se importam em jogarem no domingo ou na quarta. Está todo mundo engajado em um processo, em um projeto, que com certeza, se mantivermos essa postura, vai nos levar a ótimos resultados. E é isso que todos nós estamos, é nesse sentido que todos nós estamos trabalhando nesse momento. Chá de capim-cidreira, suco de maracujá, porque hoje à noite vai ser tensa. E amanhã, tudo o que aconteceu na Copa do Brasil. E é claro, as informações da Copa do Mundo de Futsal que acontece lá na capital. Tchau. Beijo. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.